Essas áreas de instabilidade que estão sobre o Brasil vão continuar, elas vão ser ajudadas e vão ser intensificadas por uma nova frente fria. Essa frente fria vai efetivamente começar a avançar sobre o Brasil no final desta semana. Pois é, vem aí um fim de semana prolongado e é ela que vai influenciar o tempo. Então a previsão é de que na sexta-feira esse sistema comece a avançar em cima do sul do Brasil e aí já durante o sábado essa frente fria comece a influenciar efetivamente São Paulo, avançando então pela região sudeste do Brasil. No domingo, no dia 1º de novembro, essa frente fria já estará lá influenciando até áreas do estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Por causa dessa frente fria nós vamos ter uma grande expansão dessa instabilidade, a continuidade também dessa instabilidade, sobre o sudeste, sobre o centro-oeste e essa frente fria também vai ajudar a levar um pouco dessa chuva até áreas como, por exemplo, o oeste e o sul da Bahia. Ao mesmo tempo, no sul do Brasil nós vamos ter uma pequena trégua dessa chuva. Qual é a estimativa da chuva para os próximos 15 dias no Brasil? O que a gente nota é que agora nós temos uma melhor distribuição dessa chuva. A previsão é de que essas pancadas de chuva aconteçam em quase todo o país e até com relativa intensidade. Nós vamos ter em 15 dias acumulados que podem aí superar até 100 milímetros na maioria das áreas do estado de Mato Grosso, áreas como, por exemplo, também Rondônia, o Acre, praticamente toda a região sudeste do país e também o centro-oeste podem acumular mais de 100 milímetros. No sul do Brasil, a chuva mais volumosa deve cair sobre o Paraná. E no caso da região nordeste do país, as áreas mais favorecidas com essas pancadas de chuva serão o centro-sul do Maranhão, do Piauí e também a parte oeste e sul da Bahia. Até mesmo em algumas áreas do extremo oeste da Bahia podem acumular volumes de chuva acima dos 50 milímetros. Porém, essa chuva não é generalizada. Permanece a situação de seca na maioria das áreas da região nordeste, infelizmente. E também a situação de seca lá no extremo norte do país. Amapá e o norte do Pará também vão continuar com pouquíssima chuva. Mas acho que a melhor notícia mesmo é essa chuva bem distribuída que nós devemos ter aí nesses próximos 15 dias. No caso da região sudeste, a maior quantidade de chuva ainda será acumulada em áreas do centro-sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas áreas como a região do Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, mesmo norte do Espírito Santo, serão beneficiadas com algumas pancadas de chuva nesses próximos 15 dias.